Olá, população, você não errou de canal, você está no canal da Batalha da Aldeia, da BDA, certo? Esse aqui é o Volkswagen Mototreta, também conhecido como Mototreta mesmo, certo? Pedindo licença aqui, olha os irmãos fortalecer aí e falar Pô, cola lá, apresenta o seu trampo que a galera vai curtir, certo? Emissi há 13 anos agora do meu humorista Hoje vocês vão conhecer um pouco do meu trabalho como Motovlogger, certo? Você está na Batalha da Aldeia e também está no canal do Mototreta Espero que vocês se divirtam, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, mostram para os amigos E cola na Batalha da Aldeia para fortalecer, certo? Batalhando, curtindo, torcendo, é um rap, é nóis É o Mototreta O Bilu, eu estou chegando, meu rapaz Não, Bilu As coisas não são assim E quem que você está no modo Ciclope, Bilu? Vixe, Mototreta Vixe, Mototreta Vixe Vixe, Mototreta Vixe, Mototreta É o Mototreta Olá, tudo bem? Estava começando mais um episódio do meu, do seu canal, do Mototreta Aquele Motoboy mamulengo do teu YouTube Seu danado Entrega as coletas fechadas e toda a mesma porcaria que é toda terça Seu danado, já deixa teu like nessa bundega aí Se inscreve no canal, mostra para os amigos Hoje eu não estou, mano Hoje, hoje eu vou falar uma fita Sabe aquela música do Marechal? Eu não tenho dom para aturar patrão Esse som, hoje está fazendo um sentido na minha vida Porque eu tive uma treta com meu patrão hoje Eu tenho certeza que se eu for colar hoje lá Faço Maria isso, eu vou tentar atropelar ele com o próprio carro dele Eu vou tentar atropelar ele com a minha moto Eu acho que eu vou tentar amarrar os braços dele aqui E sair dando RL com aquele chassi de calango dele lá Olha, eu estou bravo, mano Eu estou bravo, o bicho é forgado O bicho é forgado, não está sabendo passar os trampos certo Está passando mais trampos para um, para outro Eu fico fazendo cartório, serviço de banco Serviço ruim, 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 mano, ruim Quando está calor, firmeza Você vai fazer serviço de banco cartório Tem um ar-condicionado Às vezes o seu desodorante já venceu Você já está com aquele cheiro de bacalhau Não está com aquela coisa Aí, mano, você está ali no ar-condicionado já dá uma refrescada Eu estou perdido, eu estou perdido, moleque Eu estou perdido, onde é que eu estou, menino? Eu estou aqui na Vila Formosa Eu tenho que fazer uma coleta lá na Vila Carrão São Paulo, é uma outra treta Eu estou injuriado Eu acho, não sei Que assim, se você sai na mão com seu patrão É justa causa Eu tenho quatro anos na firma, eu não posso Mas eu estou, eu acho que eu vou cometer um patrãocídio Se ele falar bosta na minha orelha Porque, olha, eu fiz dois meses de academia É, os musculinhos, os musculinhos que eu ganhei Que eu tomei o whey, comi batata, batata Bastante batata, né? Não estava uma peidação Que a parte ruim de você fazer musculação é a peidação Eu até comentei no vídeo, mas enfim Nós misturava a batata no meio do arroz lá com o sazão Batata doce é ruim Eu comia a batata doce, tomava o whey, tomava uns bagunhos Então ganha uns musculinhos Então, se ele levar uma comigo e nós sairmos no braço Eu acho que ele ainda vai estar em desvantagem Porque, mano, meu patrão, ele, eu não sei Ele não vai ver esse vídeo Provavelmente, se ele ver, eu vou tomar justa causa Mas eu quero saber Eu não quero saber Ele não é muito bonito Se eu der um soco naquela cara branca dele, vai quebrar, ó Vai Mototreta Onde que você está? Eu, sinceramente, mano A tia do GPS está meio bugada Hoje eu acho que ela tomou chá de santo daima Que não é possível E eu ainda estou injuriado Você está injuriado, Mototreta? Estou injuriado, filho Estou injuriado Tem nego que pega spin Fica rodando spin Tem nego que já, né? Tem umas mina aí Ah, estou com haram Vou rodar spin Já vai rodar borsa Cada um roda o que tem Eu não tenho spin nem borsa Eu estou, mano Ó, eu vou entregar esse bagulho aqui E eu tenho certeza que vai dar treta Eu vou voltar a entregar marmita Não, é motoboy Nós temos que contrariar a estatística E sobreviver para pagar a conta Pagar a comida Pagar os bagulho das crianças Só que Eu vou, estou pensando, mano Porque o rap não está dando certo O meu canal não vai para frente Os caras que estão usando dinamite Para explodir caixa eletrônica Também estão tudo rodando Os mano cavou um túnel Gastou 4 milhão Cavando túnel lá Para roubar o banco lá Todo mundo rodou Está todo mundo preso Sem os 4 milhão que gastou, mano Imagina você ficar cavando o bagulho Várias semanas passando um calor Imagina o calor full-tum Que não está dentro daquele bagulho lá E rodou Então, mano O crime não está bombizando Entendeu? Os caras Os caras das drogas Né? Você começa a vender droga Vender o crack Vender merla Vender tudo Aí, mano Os caras inventaram agora Um refrigerante Um tal de Sprite roxo Que os caras ficam falando na música Lá e põem a bebida Então, os caras estão fabricando Suas próprias drogas Então, eu não sei, mano Eu não sei que tipo de trampo Que eu posso arrumar Porque está osso Então, eu tenho que tomar cuidado Porque eu pago aluguel Não moro na CDH1 Mas eu pago aluguel Mas eu estou com a pouca Trai da orelha, cara Eu acho que vai ter debate hoje Eu não sei Olha, se ele levar uma comigo Eu vou bater com esse capacete Até a câmera cair a lente Eu estou bravo Estou bravo Estou bravo Enfim Só buzinar, mano Só porque você está com o carro da minha cor Moro Ah, vai Ai, que droga Ô, fia Fala comigo O que você tem? Você está de TPM Não desceu para você Você não conseguiu ver o final da novela A força do querer Você não queria que o neguinho lá do final morresse Qual que foi? Porque, mano Você está bugando toda hora Eu estou perdendo a paciência E a tela do meu celular já está toda trincada Eu estou com raiva do meu patrão Eu estou com raiva do celular Eu estou com raiva da minha vida Eu estou com raiva do rap nacional Já que a gente está falando de raiva E aproveitar e falar todas as raivas que eu estou com Eu estou, ó Eu não estou bem Hoje não está um bom dia para ser negro Então, fia Você colabora Ajuda eu chegar na rua rápido Ó Ó É Aqui, ó Ó Rua Xiriri Eu já não estou tendo um dia bom Aí você me coloca um nome desse O que eu já vou pensar, né O que eu vou pensar Que você está precisando dar uma xiriricada, fia Esse deve ser o seu problema Ai, eu estou tão sem paciência, cara Ai, sinal de GPS perdido Não, não fala isso, não Olha Eu acho que eu paguei a última A última parcela desse celular Então eu não estou podendo dar um soco nele Que eu acabei de quitar, né O vídeo já está trincado Aprendei uma pessoa que quebrou a tela do meu celular E aí depois de uns debates Ela resolveu me pagar Ah, eu vou pagar esse celular Aí, tá bom, fia Vai, vai, vai Vai pagando E ela pagou Quatrocentos contos Nossa, eu peguei o torro na mão Aí sabe o que eu fiz? Exatamente Não consertei merda nenhuma E gastei tudo o dinheiro Porque eu sou pobre Dinheiro na mão de pobre Você está ligado, né E aí o bagulho está tudo trincado E agora está dando um bug Aonde pediu uma atualização Eu coloquei para atualizar Não atualizou Porque tem... É... Não tem espaço, mano O nego manda pornô o dia inteiro aqui E eu não baixo Eu não baixo para não ocupar espaço Até porque é você trampando Você trampando na rua de moto Vendo pornô, né, mano As coisas aqui embaixo Aqui que já é Toda trabalhada no tamanho Já começa a bater no tanque, menino Seu danado Vontade de dar uma surra De pau mole Na cara do meu patrocotô Olha, mano Hoje eu estou muito gangue, tá Hoje eu estou muito gangue Se o Izzy me conhecesse Ele ia ter orgulho Eu ia falar, mano Você quer entrar para o NW, hein Vira direita, fi Aqui? É aqui! É aqui! Sua danada! Vai! Na terceira saída Da rotatória Pegue a terceira saída Para a rua Xiririca A rua Xiririca Eu acho que você está precisando Bater uma Xiririca Sua sonhada Essas minas do GPS Eu sei que é meio padrão Diz... Diz... Num bagulho lá Que você configura Que dá para você mudar Para a voz de homem Mas eu não vou querer Uma voz de homem Falando Se fosse uma voz De mano, né Às vezes Uma voz de um negrão, né Mano Todo trabalhado no gangue E aí Salve Pega a esquerda ali, tio Vai ter um boteco ali O pessoal tomando um drink Uma empioca Um bagulho é um bagulho de mano Tem que ser um bagulho de mano Vai saber qual que é a voz Do mano do GPS Melhor não arriscar Vai que o cara, né Tem uma voz meio, né Uma voz meio afeminada Nada conta também Quem é afeminado Vamos deixar bem claro Que a gente é fechamento A gente é fechamento A gente não se abre Mas é fechamento Certo? E aí eu não ia gostar Da voz do meu ouvido Que eu já não tenho paciência Dessa mulher ficar falando Imagina a voz do homem Senhor Pega a direita Na rua xeririca Xerê Xerê Eu vou mostrar o tamanho Do xeriricão aqui Para você Você vai ver, filho Calma aí, filha Fala devagar Sua danada A rua que eu vou ali, menino Ai, a moto treta, mano A moto treta A moto treta Isso, se acabar o freio Ferrou Fica aí Bouro Seu danado Aqui Aqui que é a rua Que eu vou, moleque Qual que é o número? Eu esqueci Eu esqueci Não, é pra frente É pra frente É pra frente Essa rua Que eu adoro Pelo visto Você esquece O tanto de buraco Que tem nessa rua E você fazendo Viagem internacional Deu pra ver Que essa parte aqui De São Paulo Você nunca veio, né? Seu danado Vai, moto treta Para de enrolar Que você ainda tem que Voltar Voltar pra vinheta E ainda socar A cara do seu patrão Então vai Ah, mano É pra acabar, né? Você acha Não é o número 109 Eu tô no 1300 O bagulho ficou pra trás Filho Vamos ver Será que tem alguém Vendo Ai, ai Como a paisagem Tá bonita Aqui hoje Tá tudo bonito Vamos lá Ninguém tá vendo Vai, danado Na contramão Na contramão Eita Eita, motoboy Mas você Você tá sonhado Eu não tô sonhado Eu tô com vontade De passar o trator Em cima de alguém Olha Meu patrão já mandou 300 mil mensagens Eu tenho um aplicativo Eu tenho um aplicativo Eu vou falar uma fita Eu tenho um aplicativo Que eu consigo ver as mensagens E a pessoa não saber Que eu visualizei Ai, eu já vi todas as mensagens Ele tá falando umas coisas Umas coisas que não tão muito boas Vai ter que sumariar nas ideias Ui, ui, ui Não vai ter que sumariar nas ideias Que aquele danado Ah, mano Ah, tio Também não tem um dom pra aturar o patrão, não Vai falar a gruselha da minha cabeça, mano Aqui é a essência do gueto Entendeu? Eu tenho a essência do gueto Eu tenho o espírito imortal do capão Na minha alma Na minha alma Seu bouro Eu acho que Eu acho que não sei Acho que todo patrão Ele merece, né O selo bouro de qualidade Você conhece o selo bouro de qualidade? O selo bouro de qualidade E... Ó aqui, ó Vai, mototreta, para de enrolar E aí, meu povo Entrega tá feita Entrega não coleta O tamanho da caixa Dá uma olhada O tamanho da caixa 15 quilos Eu tô indeciso Se eu vou chegar em dia De entregar ela Levar lá no meu serviço E jogar na cabeça do meu patrão Que eu tô bravo, mano É isso É uma totreta, mano Quando começa a cair Essas chuvas repentinas Às vezes eu não sei se o São Pedro Tá fazendo de propósito Ele tá mijando Transparente Vem, vim No próximo bloco E a vossa Daquele freestyle Saideira Monstra Nóis Desliga aí Eeeeeeey Mototreta Onde que você tá Seu danado Eu tô indo embora Tô indo embora Menino E meninas Satisfação total Valeu pelo espaço Batalha da Aldeia Quem não conhece Se inscreve no canal Da Batalha da Aldeia Se inscreve no canal Do Mototreta Toda terça-feira Nós tá aqui Fazendo essa mamulanguice No trânsito Pra vocês assistirem Deixar a vida de vocês Um pouco mais alegre Certo? Agora vamos deixar aquele free Ah, ah, ah Tudo bem Eu tô na pista central Você percebe que eu vou subindo O astral Sem escada e sem elevador Não vim elevador Vim pra elevar o amor Na paz do Senhor Que me abençoa Por isso que eu trago A rima boa Aqui na terra da garoa Ou na terra da chuva Eu tô tranquilo Na base do improviso Eu volto pra minha Que é a terra da uva Quem não conhece Eu moro de vinhedo Conhecido com Anderson Leite Não tá azedo Não Eu sei que eu sou radical Que nem o Nescau Eu tava ali na pista local Mostra o meu lado musical Pra cada um que acompanha Fazendo o que o cara pega E tem a manha Batalha da aldeia Você cola lá Nessa parada Não pode fazer As rimas feias Sem pederastia Tem que mostrar o talento Tem que mostrar que o seu Cresce sem fermento Sem pó royal É só na ideia boa Você tem que provar Que sua viagem Não foi à toa Acabar com seu oponente Só na ideologia Sem papo de pederastia Tão pouco de orgia Do céu vem minha magia Vem minha energia Por isso que eu rimo E Deus que me vigia Eu vou me despedindo De cada um Eu faço a rima boa Que é incomum Valeu O cara contribui É o Mototreta Trouxe pra terça-feira Ele tá aqui Fui Vixe Mototreta Vixe Mototreta Vixe Vixe Mototreta Vixe Mototreta É o Mototreta